E se tu está olhando agora para os planetas do nosso sistema solar, é óbvio que curte ciência, então desce ali, te inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, fica sempre atualizado sobre esses temas, além de ajudar na divulgação de ciência e clima de forma séria e sem sensacionalismo. Bom pessoal, a gente aprende na escola e leva para toda a vida certos conceitos, por exemplo, a gente sabe que a ordem dos planetas do sistema solar começa por Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, à medida que eles vão se distanciando do Sol. E tinha Plutão, que era planeta, e depois foi rebaixado para planeta anão. E aí está a Terra. Quem seria o nosso vizinho mais próximo? Marte de um lado e Vênus de outro. Mais próximo do Sol, Vênus, mas afastado um pouco, Marte. Mas a resposta vai te surpreender e ela não é tão óbvia assim. Tu sabe que as órbitas não são totalmente redondas, elas são elípticas. Então tu está vendo aí a Terra em relação ao Sol, uma hora ela está mais próxima, depois ela vai se afastando, inclusive isso que determina, juntamente com a inclinação do eixo, as nossas estações do ano. E o que a gente chama de órbita do planeta é a jornada que ele faz ao redor do Sol. Tu está acompanhando aí a órbita de Marte. E exatamente por essas distâncias entre os planetas estarem sempre mudando, para calcular a distância entre um planeta e outro, a gente tem que fazer uma média, porque hora Vênus, hora Marte está mais próximo e hora Mercúrio está mais próximo da Terra. E foi exatamente isso que esse programa fez, com a ajuda de um especialista em estatística, chamado Oliver Hawkins. Hawkins fez uma estimativa e determinou qual o planeta mais próximo da Terra a cada dia nos últimos 50 anos. Assim ele conseguiu calcular qual foi o planeta que passou, em média, a maior parte do tempo como o nosso vizinho mais próximo. Mas antes de te dar a resposta, vamos analisar essa órbita de Marte e a Terra. Olha só, Marte está na frente da Terra, em relação ao Sol. A Terra vai ultrapassar Marte. Agora, por quê? Porque a sua órbita tem um raio menor, por isso é mais rápida. E está deixando Marte para trás. Olha a distância entre a Terra e Marte aumentando com o passar do tempo. Nesse espaço de tempo, outro planeta pode estar mais próximo, como, por exemplo, Mercúrio ou Vênus. Aí, ó, agora Marte vai se aproximar da Terra. Por exemplo, agora, esse ano passado, no dia 29 de julho, foi a aproximação máxima de Marte, que estava lindo, tem vídeo no canal, tu pode conferir, nos últimos anos, nas últimas décadas. E vai ser a aproximação mais próxima também nos próximos anos. A gente tem lá o vídeo e tu pode conferir as fotos e tal que a gente fez dessa grande aproximação que teve em 2018. Bom, pessoal, entendendo essa aproximação que muda essas distâncias entre a Terra e Marte, está acompanhando aí de novo, tu tem essa noção da diferença das distâncias entre os planetas. A resposta, ela vai te surpreender. O planeta que passou mais tempo perto da Terra não foi o nosso vizinho mais longe do Sol, Marte, e nem o nosso vizinho mais próximo do Sol, Vênus. Foi sim, Mercúrio. Segundo essa estatística, nos últimos 50 anos, Mercúrio ficou 46% do tempo mais próximo da Terra, enquanto Vênus aparece em segundo lugar com 36% do tempo, e Marte, por incrível que pareça, aparece apenas em terceiro lugar, com 18% do tempo de permanência mais próximo do nosso planeta. Então tá, era esse o vídeo que o canal queria trazer para vocês, mostrando que o planeta mais próximo do nosso sistema solar não é nem Marte, nem Vênus, e sim Mercúrio. Se tu curtiu, não esquece aquele dedaço no like, que ajuda muito o crescimento do canal, compartilha isso com os teus amigos, e até a próxima!